Música Matsuda é uma potência do agronegócio trazendo soluções para os mais variados segmentos não só da pecuária e da agricultura, mas também para animais de estimação e além de insumos, traz também equipamentos importantes e sempre lançando novas tecnologias para atender as necessidades de um setor cada vez mais dinâmico e competitivo. E nesta participação, o João Kennedy vai bater um papo com o médico veterinário Juliano Pompei. Eles vão falar sobre o Matsuda Fosprime, que é um suplemento mineral proteico energético pronto para uso para rebanhos de cria-recria e engorda a pasto. Muito bom dia, João Kennedy, seja bem-vindo aqui ao Guia do Campo. Bom dia também ao Juliano Pompei. É com vocês a partir de agora, fiquem à vontade. Bom dia a você, Júlio. Bom dia a quem nos acompanha sempre aqui pelo SBA. E é importante, eu sempre digo aqui, a mídia levando informações para quem de direito, para os capatazes, os colaboradores do agronegócio. Hoje nós temos vários segmentos que envolvem o agronegócio. E a pecuária, a agricultura é uma delas, com certeza, que fazem muito pelo nosso Brasil, não é mesmo? E nós temos a missão justamente aqui na Matsuda, aqui em Álvares Machado, levar justamente informações pertinentes justamente a quem de fato precisa aumentar os ganhos, não é? Gerar saúde animal importante, gerar sustentabilidade. E o que nos traz aqui justamente, viu, Júlio, é falarmos de um suplemento mineral específico, justamente para esses animais que precisam ser terminados, não é? É de uma maneira rápida, não é? Precisa, não é? Quando os animais estão a passo, precisam justamente de um produto específico. E eu trago aqui, justamente, o médico veterinário, Juliano Pompei, mestre em produção animal, para dar destaques, não é? Para dar sugestões, dicas importantes, para que esse homem do campo, essa mulher do campo, consigam justamente fazer valer todo o seu direito. E nós vamos destacar justamente o Fosprime. Esse suplemento mineral para animais a passo, para animais de cria, recria e engorda, precisam ser terminados rapidamente. Vamos mostrar aqui uma matéria que vai justamente mostrar os ganhos importantes, vamos também trazer depoimentos, vale a pena você ficar aí e conferir, tá certo? Juliano, nós temos justamente um crescimento muito grande, o Brasil, ele é um dos três maiores produtores bovinos do mundo, tanto na abate, quanto na engorda de animais, ele vem crescendo ano após ano, e é claro que isso se deve principalmente à nutrição animal. E nós precisamos justamente nos ater a alguns detalhes. No caso do Fosprime, que é um suplemento mineral justamente voltado para esse animal a passo, de cria e recria e engorda, o nosso amigo que está colaborando na fazenda, ele precisa justamente ter algumas informações que de fato é produto específico. Cada animal precisa justamente de um produto específico. E agora há pouco nós estávamos no Bom Dia Produtor falando do Fosverão acabamento, quer dizer, cada produto para cada finalidade. Bom dia. Bom dia ao Cândido, bom dia a todos que assistam. É o objetivo nosso é realmente mostrar um produto que tem como principal objetivo e vai acelerar o engorda dos animais a pasto. O Cândido Fosprime é um suplemento mineral proteico energético para semi-confinamento. É uma ração para semi-confinamento, para ser utilizada agora no período das águas. Então serve muito bem para termos animais machos, fêmeas, fêmeas-escarte, que estão já próximos ao abate, faltando seus 60, 90 dias para o abate, para você dar uma uniformidade no acabamento de carcaça desses animais, numa carcaça do seu lote que você está comercializando. Principalmente agora, nos próximos meses, que a gente vai estar trabalhando com o descarte de fêmeas. As fêmeas, as vacas que vêm da reprodução, que não emprenharam, é uma opção de você estar agregando o valor para tal que descartando os animais de uma maneira golo, vendendo direto para o frigorífico. E para preparar os animais, animais que não vão ter emprenhado agora no final da situação de monta, você pode estar preparando um piquete, uma pastagem, que você tem uma boa disponibilidade de pasto, e estar fornecendo um quilo a um quilo e meio por animal dia, para estar acelerando a guarda dos animais, acelerando a comercialização desses animais que não emprenharam na situação de monta. Agora você citou, por exemplo, um dos critérios é aquele animal que não conseguiu emprenhar. Mas existem outros fatores que levam ao descarte? De fêmeas? Sim, sim, sim. Você pode, aí você tem que analisar num contexto geral. Pode ser por fatores nutricionais, que os animais não emprenharam porque faltou alguma coisa, a gente errou na mineralização, um bem mineral que devia ter dado, por falta de pasto, os animais estavam muito magros e não conseguiam ciclar, por algum problema reprodutivo que eles têm, ou até mesmo doença que pode estar cometendo, inibindo ou dificultando a reprodução dos animais. Então, porventura. No final, a gente está terminando a época de citação de monta, vai ter um período para diagnóstico de gestação, 60 dias na palpação, 40 dias na ultrassonografia, e então os animais que estão vazios, você deve fazer o que? Uma pensão de seleção. Buscar ficar com animais realmente férteis na propriedade. Esses animais que não emprenharam, após ter sido dado todo a condição para que esse animal emprenhasse no emprego, você tem que descartar. Como que vai descartar? Vai vender para o vizinho? Não pode. É antiético, né? Se algum emprego não estou fazendo, pode ser que não empreenda dele. Pode ser que tenha um problema produtivo. Então, engorda esse animal e comercializa o frigorífico. Para comercializar, bem comercializar, vender por um preço expoente, você tem que estar buscando o que? Você tem que estar buscando terminar, dar um acabamento, melhorar a carcaça dessas vacas, dar uma risada na carcaça dessas vacas. Um lote de vacada que sai do seu alimento, que vai empreender no slot que a gente está observando aí, e a gente vai tratar eles como a churro-foss-prime. De que maneira? Um pasto, o pasto deles está até bom, está entrando agora um pasto, né? Início de pastorei nessa pastagem aí. Bastante fome é o que importa. Isso é extremamente importante. Eu tenho que ter uma disponibilidade de pasto muito grande. E fornecer o fos-prime todo dia, no finalzinho da tarde, pura vontade para o animal. É claro, tem que também sempre se atentar para tamanho de coxo, quantidade de animais que estão ali na envernada, no piquete, enfim, porque muito animal traz prejuízo. Quer dizer, quando se tem uma quantidade pequena no coxo. E o inverso também, não é, Juliano? É, a gente tem que ajustar a lotação de acordo com o tamanho do piquete, né? A gente tem que otimizar, sim, a lotação. Você trabalhando com manejo rotacionado, otimizando a tua pastagem, fazendo uma correção disso daí, você melhora, né? Muito a sua tal de lotação. E aí você tem que ajustar também o tamanho de coxo. Isso é extremamente importante, né? Fos-prime é um zíndio aí que tenha pelo menos 25 centímetros, o mínimo, né? 25 centímetros de coxo por cabeça animal. Então, pega o coxo, eu coloco 30 centímetros, que é para não errar, por animal. Lembra aí que cada metade daquele coxo de tambor azul, aquelas bombas, né? De plástico, elas medem 90 centímetros. Então, 90 centímetros de um lado, mais 90... Perdão. Mais 90 centímetros de outro lado, eu tenho 1,80, né? Então, dá para eu trabalhar para um lote razoável aí. E eu consigo trabalhar. Fos-prime, final da tarde, 1,5 kg por animal ao dia, né? Pura ali, à vontade, com uma boa pastagem, eu promovo um bom ganho de peso. Bom, eu tenho aqui uma matéria, como eu disse, importante você assistir, né? Ver em detalhes, justamente, o que se faz para aumentar os ganhos. Fazer com que o animal saia de uma forma rápida, né? Porque é menos pasto, é menos vacina, é menos mão de obra, não é? Isso tudo você vê no final do ano, com certeza, a hora que você fecha a conta. Vamos ver, justamente, nesta fazenda estrela, estrela do sul, o que se faz, justamente, não só com o fos-prime, mas também com o fos-verão acabamento. Acompanhe. Matsuda, 65 anos na vida e no campo. A fazenda estrela do sul fica localizada em Cacilândia, cidade sul-matogrossense. E como muitas propriedades voltadas à pecuária de corte, investe na diversificação produtiva, visando lucratividade com sustentabilidade. E a gente, quando eu vim para cá, a pastagem era bem degradada, né? Porque a gente tinha vaca, inclusive a gente tinha 150 vacas. Você vê, tem uma propriedade hoje de 200 alqueirem, né? E tinha 150 vacas. Inclusive, quando eu vim, tinha umas vacas magras, foi preciso vender, né? Então, ela tinha mais ou menos 450 cabeças, mas, assim, gado adulto mesmo, era 150 vacas só que tinha. A gente andou vendendo, andou alugando pasto, né? E todo ano a gente reformava a pastagem aqui, porque a pastagem era bem degradada. E aí a gente mudamos para a nuvilha, né? Então, conversemos com o Kelvin, o Kelvin até não queria mudar, porque era uma coisa que vinha do pai dele, né? Então, o pai dele gostava muito de gado, de cria, né? E era um hobby que ele tinha, né? Aí, como ele faleceu, o Kelvin mudou as ideias, né? Porque ele queria fazer disso aqui uma firma, uma empresa, né? Antônio, a gente precisa fazer uma empresa disso aqui. Falei, Kelvin, então vamos mudar isso para a nuvilha, né? E vamos, inclusive, nós pegamos uma parceria com o Paulo, né? Da Central do Fazendeiro. E a gente mudou isso aqui para a nuvilha. Hoje a gente está tendo uma lucratividade melhor, em termos de pastagem. A gente não reformou pasto mais. Você pode ver que a fazenda está completamente vedada. A gente está com 450 cabeças de reis hoje aqui. Poderia ter mais, poderia ter umas 700 cabeças aqui dentro. Então, a gente, né, viemos com esse produto aí da Matsuda e a gente está com uma lucratividade boa aí, em termos disso aí. Então, melhorou muito nessa questão aí. Bem como o gerente da fazenda, Antônio, falou, o início da mudança que hoje gera a maior lucratividade na fazenda Estrela do Sul se deu por conta das pastagens. E com a parceria e inclusão de tecnologias para acelerar o ganho de peso do rebanho, o trabalho hoje se encontra em um estágio de desenvolvimento sustentável. E a gente tem, hoje, a gente tem 90 alquer de seringueira. Então, inclusive, nós temos uma faixa aí de uns 30 pés de seringueira que já vai ser, né, sangrado esse ano. Estamos pelejando para ver se sangra esse ano. A gente tem um viveiro, vai fazer um viveiro de 300 mil mudas, inclusive estamos fazendo esse viveiro, né. E a gente está girando aí, com esse dinheiro de gado, a gente está girando essa parte aí, né, de viveiro, de seringueira. E quando já estiver produzindo, a gente está voltando isso aí para a pecuária, né. Eu gostaria de falar bastante do histórico dessa fazenda, porque ela retrata bastante a realidade da região e também da pecuária de um modo geral. Essa fazenda, ela é do caldoso Dr. Kaiser, ele era médico em Rio Preto, Dr. Roberto Luiz Kaiser. E o Kelvin, que é o filho dele, tem uma visão empresarial e queria resultado da coisa. E nos procurou com o Sr. Antônio, a gente trocou algumas ideias e como ele estava insatisfeito com a atual rentabilidade do negócio, eu sugeri para ele que a gente mudasse o sistema de produção. Parasse com a cria e voltasse os olhos para um sistema de giro rápido, com uma lucratividade mais interessante e aumentar a lotação da fazenda e, consequentemente, o índice de desfrute. Nós começamos há dois anos atrás esse sistema de engordem novilha. No ano de 2012, a gente teve em torno de entre 600 e 620 novilhas abatidas aqui. Uma rentabilidade bastante interessante. Como ele é um cara que tem uma visão administrativa voltada para a rentabilidade, ele hoje, além da pecuária, da maneira que a gente está trabalhando, existe em torno de 30 mil pés de seringueira aptos a começar a ser sangrado em setembro. Ele trabalha com um viveiro de mudas aqui, que vai trabalhar em torno de 300 mil mudas para comercialização e até para aumentar o plantio dele. Existe uma área não muito grande, mas também está plantada de eucalipto. Então, se você observar, é uma visão moderna e é o que eu acho que a pecuária tem que fazer. É a saída para o produtor, essa daí, né? Porque você não pode ficar só naquela, né? Eu vou ficar só com seringueira, só com gado. Então, você tem que ter várias funções, né? Então, o Kélio aqui tem várias funções. Ele falou, Antônio, nós não vamos acabar com gado, a gente vai fazer. Inclusive, ele tem a ideia de fazer aquele pasto com calipe, né? Que você faz aquela forma com calipe. Então, ele tem essa visão aí, né? Ele gosta muito dessa área de seringueira, gado. Então, a gente trabalha nessa... É muito bom, sabe? A gente vê que é uma coisa boa. Porém, olhar para mais de uma atividade não tira o foco do produtor da produção de carne bovina. E nesse quesito, a parceria com o representante Matsuda, Paulo Coelho, gera iniciativas como mais um projeto que já tem resultados concretos, com o uso do suplemento mineral Fosverão Acabamento e do proteico energético Fosprime. Um controle muito interessante dessa fazenda, porque todas as aquisições de animais feitas aqui, eu e o São Antônio, a gente vai junto, a gente aparta os animais, vê o que é apto para a fazenda. Hoje a gente tem já uma visão do que é interessante, o que a gente deve comprar, o que vai trazer retorno para a fazenda. Faz esse aparte, negocia, compra. E todos os animais, quando chegam na fazenda, eles são numerados, se você observar, ele tem uma numeração a fogo na anca. E essa numeração é a numeração sequencial onde todo o trabalho, o período que ele fica na propriedade, o que é gasto com ele, com proteico, com pasto, com mão de obra, o custo até de transporte é embutido nisso aí. E no final, todos os abates também são acompanhados. Então, hoje, todos os animais aqui são controlados individualmente, e depois a gente faz um controle final por abate para saber o que está trazendo retabilidade para a fazenda. Dentro desse programa, como a gente faz? Os animais chegam aqui, a gente compra no Vila entre 8 e 9 arrobas, elas chegam na fazenda, são numeradas, pesadas, vacinadas, vermifugadas, então toda a parte sanitária a gente faz também. Os lotes são manejados, apartados, por categoria, eles entram no pós-verão acabamento, agora nas águas, com consumo aí entre 300 e 350 gramas, e todo mês a gente fecha os animais e pesam. Quando eles chegam no peso de 300 quilos acima, a gente já entra com outro programa, que é o Comprime, que é um proteico de alto consumo para ingerir em torno de 1 quilo, 1,2 quilo por dia. Então, é um sistema bastante legal, por quê? Porque a gente procura sempre visar resultado, mas nunca esquecendo do custo. Então, por que trabalha com fós-verão? Porque é um animal mais leve, a gente trabalha com esse produto. Chegou em 300 quilos, que são 10 arrobas, a gente já parte para o sistema de terminação, onde essas novilhas são abatidas aí de 11 arrobas e meia até 12 arrobas, aí após a entrada do prime, em torno de 45 a 50 dias. Acelerar o ciclo de produção é imprescindível para um melhor desfrute do produtor rural em seu trabalho, mas é importante que a qualidade e o respeito às condições ambientais acompanhem esse crescimento. E a Matsuda parabeniza mais um parceiro com sucesso nessa missão. A Matsuda parabeniza mais um preço Sinto Esse é o novo empresário rural, aquele que olha para a terra, sabe o quanto pode produzir com ela, devolver a ela o que de fato e direito ela precisa e merece, não é mesmo? Fazer, por exemplo, a integração pecuária-floresta é extremamente importante. Hoje a agricultura está somando com a pecuária e vice-versa. E você que é um empresário rural pode lançar a mão justamente de boas técnicas, de boa tecnologia. E uma das tecnologias justamente voltada, por exemplo, à suplementação mineral, a maçuda tem feito muito pela nutrição. E você pode lançar a mão não só, como nós mostramos, não é, Juliano? O fósforo é um acabamento, mas fós-prime também, quer dizer, fêmeas é importante, a gente está nutrindo, não é? É claro que macho também pode usufruir também, não é? Tanto macho, aquele macho que são catados também pode usufruir do fós-prime. Com certeza, a gente vê agora nas mares o exemplo do que a gente estava falando aqui, né? A engorda e terminação de fêmeas aí, utilizando o fós-prime na fase terminal. Agora os machos também podem e devem estar fazendo a utilização porque é um produto pré-engorda. Então, o produto direcionado à engorda de fêmeas, à engorda de machos, para a terminação desses animais, né? A exemplo da matéria aqui, no caso das fêmeas, a partir de 300 quilos você já inicia com o prime para a terminação. E os machos? Os machos não são abatidos com 12 arrumas e sim com 18. Então, a partir dos 450, 430 quilos, você começa a fornecer fós-prime e vai até o abate. Um dado interessante, uma dica interessante. Para a gente fazer um bom uso de proteínio lá, a gente precisa de volume de massa. Então, o que a gente tem que fazer agora, pessoal? Aproveitar o preço da rouba, que está bom, está favorável. Aproveitar que ainda está chovendo. Aliviar um pouco a carga animal nas nossas propriedades. Para que? Aproveitar o preço alto, o pico da rouba do boi gordo agora, né? O preço alto do estado de São Paulo, 114, 115 a rouba. E dar tempo para que a pastagem repere. Porque normalmente está em janeiro ainda, né? Entrando em fevereiro. Mas a gente tem a fazenda rodando. E os animais não vão ser abatidos e engordados de uma hora para outra. A gente tem que fazer no quê? Uma escala de abate para que a gente consiga até abrir mais ou menos, abater pelo menos dois lotes, né? E ajustar a carne para o período seco do ano com facho. E aí que é o pulo do gado, que você faz uma reposição no momento estratégico, onde você tem um volume de facho favorável para estar o quê? Capitando, cobrando de volta os animais para dar giro no teu gado. Bom, e você, dentro do seu planejamento, da sua estratégia, lance mão justamente dos nossos representantes. A exemplo, que nós mostramos agora na matéria, não é? O Paulo Coelho é um dos braços estendidos a você. E você pode lançar mão de muitos outros que nós temos em vários estados do Brasil e fora do Brasil também. Pegue o telefone, liga 0, operadora 18, 32, 26, 2000. Acesse o nosso site, que é o www.matsuda.com.br. Reconheça não só fós-prime, fós-brão-acabamento, mas outras linhas de produtos voltadas para a bovinocultura, tá certo? De corte, tem de leite também e outras espécies animais. Quero agradecer ao Juliano Pompei, nosso médico veterinário e mestre em produção animal aqui pela sua participação. E mais um Guia do Campo. Obrigado, Juliano. E até a próxima. Eu que agradeço. Deixo mais uma vez o departamento técnico à disposição de todos vocês. Obrigado. Bom, Julio Cotinho, é com você aí na nossa cidade morena. Um forte abraço a você, um ótimo dia, né? E bons resultados a todos. É isso aí, João Kennedy. Obrigado pela sua participação também. Juliano Pompei, um abraço para vocês. Uma ótima terça-feira. E para vocês e para toda a equipe aí em Álvares Machado, no estado de São Paulo. Até a próxima. Você que acompanhou essa participação, viu a importância de ter essas tecnologias em nutrição da Matsuda, fazendo a diferença na sua produtividade, tornando a sua pecuária mais competitiva e também mais rentável. E há necessidade de investir em tecnologia. Quem não investe, fica para trás. A realidade é essa. O sistema é muito dinâmico, inclusive globalizado. E a gente precisa também exercer a nossa responsabilidade dentro de...